Hoje vamos mostrar dicas do universo dos tênis feminino, mostrando os modelos mais fashion e versáteis que estão fazendo sucesso nessa temporada. Se você é apaixonada por moda e está em busca do par perfeito para arrasar com os seus looks, continue conosco nesse vídeo, que vamos dar dicas incríveis de tênis feminino. E vamos começar com os queridinhos das mulheres, os tênis esportivos. Eles possuem um solado robusto com estilo urbano. Esse modelo é perfeito para praticar esportes e tem uma dose de atitude ao finalizar os seus looks. Os tênis são muito versáteis e são facilmente combinados com uma calça jeans, vestidos ou até mesmo peças mais elegantes para dar um contraste muito interessante no visual. Você gostaria de ver mais dicas de tênis por aqui no canal? Em vários estilos? É só deixar para a gente nos comentários. Amei as dicas! Assim vamos entender que você gostou dessas dicas e quer que a gente traga outras ainda mais lindas para O tênis branco é um clássico e é um item essencial no guarda-roupa de qualquer mulher. Ele é versátil e combina com praticamente tudo. Confira mais dicas de moda, lojas, fornecedores e muito mais no blog que está na descrição desse vídeo. Os tênis esportivos na cor preta também são muito versáteis e podem montar looks casuais e até produções mais elegantes. É uma escolha infalível para um visual clean e moderno. E essas são algumas dicas de modelos de tênis femininos que são fashion e muito versátil no momento. Lembre-se de escolher aqueles que combinam com o seu estilo pessoal e que podem ser integrados facilmente aos seus looks favoritos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com as suas amigas e também de deixar o seu like. Tchau, tchau!